E aí, rapaziada, começando mais um vídeo do canal Estilos Adriano, galera, mais um vídeo começando, mais três chuteiras chegaram pra gente, tá, rapaziada? Chuteiras que foram compradas na plataforma do Aliexpress, tá, rapaziada? O maior fã de fornecedor. Três chuteiras, beleza? Então, assim, começando mais um vídeo, espero que vocês gostem aí, o cenário tá pegando suas aparências, né, que é pra ficar daqui um dia aí já. A central vai ter colocado, algumas coisas já vai ter mudado e já vai estar funcionando 100%, beleza? E espero que vocês gostem desse vídeo, galera, são três chuteiras aqui que chegaram pra gente, sem taxação, a declaração foi de 39 dólares, rapaziada, 39 dólares. Muito alta essa taxa, essa declaração, na verdade, mas vou estar deixando um print depois pra vocês dar uma olhada aí, beleza? Beleza? E foram três chuteiras aqui, beleza? O que a gente tem? O negócio tá caindo aqui, rapaziada. Deixa eu só... Beleza, galera? Então, pra você que não é inscrito no canal, pra se inscrever no canal, pra lidar a gente aí, beleza? A meta marota aqui vai ser de... Deixa eu botar aí... 2 mil likes, beleza? 2 mil likes, não sei quais são as chuteiras, porém, são da plataforma do Aliexpress, beleza? Beleza? Então, o Instagram tá passando aí pra vocês seguirem lá. Qualquer coisa também, segue a gente no Instagram, que vai estar lá, vocês chuteiras lá, com os vídeos lá. Fechou? Então, vamos lá abrir esse pacote, né, rapaziada? Ai, que mês 1, né, rapaziada? E aí, rapaziada? Mais uma, tá, rapaziada? Nike Waze 1, show! Essa aqui é tamanho 41, tá, rapaziada? E essa aqui é tamanho 38. Então, vamos ver aqui, né? 38, show de bola. E a outra... Essa daqui, galera, é Superfly, tá? Também, botinha. Essa aqui é tamanho... 39, rapaziada. Muito linda essa chuteira, a cor dela, beleza? Então, rapaziada, assim, deixa eu falar pra vocês. Às vezes eu pego lá do fornecedor, às vezes eu pego do Aliexpress. Porque eu gosto de testar, né, os mandei do lado também da Aliexpress, pra poder indicar, né, rapaziada? Então, assim, essa chuteira aqui, vocês viram aí, eu vou deixar o print. Vai passar o print agora pra vocês da declaração. Foi 39 dólares. É uma declaração muito arriscada, porque... Geralmente, eu já peguei taxa de 35, 38 dólares de chuteiras, beleza? Então, assim, como eu compro muita chuteira e, às vezes, eles veem que é do mesmo lugar, mesmo endereço, mesmo nome, e já mandam tudo junto. Mas, é bom avisar pra eles declarar baixo, tá, rapaziada? Porque, geralmente, eles declaram baixo. Como eu testo muitas lojas lá, essa daqui eu já tinha comprado. Porém, foi só duas, tá? Aí eles mandaram na declaração normal, tipo 15, 20 dólares. E agora, com esses três aí, eles mandaram nessa aí, beleza? Então, eu vou estar deixando um link aí. Tá o link, na verdade, aí, na Aliexpress. A loja vai estar passando o nome dela aqui. E se ela estiver ainda online, beleza? Se estiver ainda lá, porque, às vezes, eles deletam, congelam a conta lá, não sei porquê. Então, se estiver lá ainda disponível, ela vai estar passando aqui o nome, beleza? Então, chuteiros que custaram, galera, 280, tá? Ficou um pouco mais caro. Só que, como eu estou testando, dá pra tirar um lucro aí de 100 reais ainda, de boa. Eu já falei que não coloca caro chuteiros. São chuteiros que eu coloco bem em conta. Show de bola? Então, rapaziada. Eu vou estar mostrando pra vocês ali, ela no meu pé também. É, principalmente essas, né? Que é a Waze 1. Muita gente quer comprar, quer ver como é que fica no pé. É, provavelmente, rapaziada. Ah, não. Não vai dar pra mostrar, rapaziada. Ah, não dá. Essa aqui é 30 e... Essa aqui é 41. Dá pra mostrar essa? Essa aqui é 39, não entra no meu pé. Então, eu vou estar mostrando ela, ali, normal, sem colocar no pé que não dá. Só a 41. Show de bola? Então, botão em lá, daí eu volto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.